Uma mulher pobre entrou numa loja de produtos alimentares Aproximou-se do dono e pediu-lhe em voz baixa Pode vender-me alguns alimentos a crédito Neste momento não tenho dinheiro e os meus filhos passam fome E o senhor respondeu Não vendo fiado a ninguém Vá a outra loja do bairro Um cliente que estava presente viu toda a cena E pediu ao dono da loja que fizesse a vontade daquela pobre mulher Foi então que ele perguntou à mulher Tem a lista daquilo que quer comprar? Então coloque-a na balança Pagarei tanta mercadoria quanto o peso da sua lista A mulher tirou da bolsa uma folha de papel Escreveu apressadamente alguma coisa a mais E de cabeça baixa Colocou-a no prato da balança O dono da loja e o cliente ficaram espantados Ao ver que o prato da balança baixou de repente E assim permaneceu Depois o homem começou a colocar os produtos da lista um por um No prato da balança Mas ele não se movia Havia latas, embalagens, pacotes Mas acontecia o inexplicável O peso do papel parecia maior No final Pegou-o no papel Desdobrou-o e leu Não era uma lista das despesas Era uma oração Meu Deus Conheces a minha situação E sabes como é grande a minha necessidade Põe-o tudo nas tuas mãos Esta pequena história faz a gente lembrar de uma promessa de Jesus em Mateus 7, 7, 8 A oração confiante é a porta para o coração misericordioso de Deus Quem aprende a praticá-la Jamais é decepcionado Deixe o Espírito Santo colocar esta certeza no seu coração Você quer entender o que é batalha espiritual? Como enfrentá-la e se tornar um vencedor? Então leia o meu livro Batalha Espiritual Que há muitos anos tem ajudado as pessoas a vencerem as mentiras do demônio Batalha Espiritual do Padre Alberto Gambarini Que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você Ou ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Lembre-se, Batalha Espiritual do Padre Alberto Gambarini Amém Amém